E de olho na sustentabilidade e redução dos gastos com a conta de luz, o Ministério da Educação investiu 60 milhões de reais na instalação de painéis solares em 40 instituições de ensino. São 11 unidades do Instituto Federal no Distrito Federal, 10 campi e a reitoria e milhares de pessoas circulando em todos eles diariamente, todos consumindo energia elétrica de alguma maneira. Agora são 11 horas da manhã e a gente vê pouquíssimas luzes acesas neste campus, que é o maior de Brasília. Isso porque o prédio foi construído de maneira que funcione energeticamente eficiente. Os espaços, mesmo fechados, como aqui na biblioteca, aproveitam a luz lá de fora e privilegiam a ventilação natural. Ainda assim, juntas, as 11 unidades acumulam 3 milhões de reais com gastos com energia por ano. Um peso no orçamento, mas que vai ser reduzido com a instalação de painéis de energia solar. Os recursos já foram liberados pelo Ministério da Educação e o projeto deve estar pronto no segundo semestre do ano que vem. A nossa estimativa inicial é que seja uma redução de 10%, então seria uma economia de 300 mil ao ano. O MEC liberou 60 milhões de reais para a instalação de 852 usinas fotovoltaicas em 38 institutos federais, dois centros de educação tecnológica e no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. A proposta deve gerar uma economia de quase 18 milhões de reais por ano nas contas de energia elétrica. A ideia é aliar a economia de gastos públicos e sustentabilidade. A participação na economia das energias renováveis cada vez aumenta. Então a gente se coloca numa situação de destaque, não só na utilização da própria energia renovável, mas também no que diz respeito às atividades de ensino e pesquisa. Além da economia em reais, a reitora do Instituto Federal de Brasília acredita em outros benefícios. Os estudantes poderão ver na prática uma instalação de uma tecnologia de energia renovável e uma energia limpa que vai poluir menos o meio ambiente.